O avanço da robotização aparece em todo lugar, mas à medida em que a tecnologia avança, mudam as relações de trabalho. Profissões são extintas e outras surgem do nada. Estamos preparados para esse novo mundo? Não perca em Eco Desafio, nesta quarta-feira, dia 29, aqui na TVR. Eco Desafio. O futuro é agora. Eco Desafio